Federação Pernambucana quer colocar arbitragem lá seja na ilha, seja na arena seja onde for o jogo eu já digo de cara, acho uma falta de tudo num momento desse, onde a pandemia hoje está maior me corrijam, porque eu não tenho visto jornal aí já há dois dias, a pandemia está maior do que quando surgiu e matou muita gente e deu aquela fechada em Recife, aquela coisa toda cabe torcida, seja pouco como for, cabe, porque a gente sabe na hora do gol, do grito, é saliva pra todo lado, é o abraço não vai separar, não vai ter enfim, eu não vejo plausibilidade nenhuma em ter torcida na decisão do campeonato pernambucano só vejo um motivo pra isso pra puxar o jogo lá pra arena de Pernambuco só, de resto e responsabilidade se for o caso de Evandro Carvalho eu concordo que não deve ter torcida no Brasil essa segunda onda veio muito forte não só no Brasil, nem em todo mundo mas principalmente aqui por várias questões que a gente já sabe que vivencia há muito tempo e que ficou latente por conta dessa pandemia que agravou muito mais essas questões aqui no Brasil então eu acho que não deveria ter torcida estão querendo comparar na Europa como já estão liberando algumas coisas mas a realidade de lá é diferente da nossa infelizmente a gente tem que ser sincero em relação a isso acredito que deveria novamente continuar sem torcida ano que vem pessoal mantendo aí a quarentena utilizando álcool em gel a máscara a vacina chegando aí pra todo mundo ano que vem pernambucano a gente pensa em fazer a final com torcida com a normalidade nesse momento eu acho que é um equívoco fazer essa questão aí de pensar em colocar torcida só em pensar em colocar torcida eu já acho que não deveria nem se cogitar essa informação a princípio ainda complementando seria na arena de Pernambuco se fosse com torcida com essa porcentagem de torcida os dois jogos seriam na arena de Pernambuco e eles estavam pensando em fazer uma logística parecida com o que estava programado para as eliminatórias para a partida entre Brasil e Argentina eles iam fazer esse controle para que pudesse ter torcida no jogo de domingo que seria na arena se viesse ter torcida e no outro domingo também na arena mande-campo do Esporte e mande-campo do Nautos tem a mesma visão do Elton eu acho que não tem para que ter torcida num momento como esse essa doença que chegou que todo mundo vai discutir o que é certo o que é errado quantos sintomas tem isso e aquilo outro pelo menos no início existia sempre o medo com as pessoas mais velhas com as pessoas que tem problema de obesidade enfim tudo mais mas pelo menos nessa segunda onda que chegou muito mais até do que a primeira tem matado até gente mais jovem particularmente recentemente um amigo do meu irmão chamado Eli Dias que era um ator aqui de Pernambuco era o Papai Noel do Plaza diga-se de passagem um cara novo da melhor qualidade pegou a doença um dia parou no hospital na UTI e no outro dia faleceu então não dá para a gente estar colocando isso em risco até como o Elton falou aí tinha Brasil e Argentina quem que gosta de futebol que não queria na Arena de Pernambuco assistir um Brasil e Argentina vender mais Messi jogando com certeza a gente queria mas não é o momento não é o momento da gente pensar nisso porque se for dois mil de um lado dois mil de outro você está colocando em risco a vida dessas pessoas infelizmente a gente vive num país num estado que não é tão organizado assim para dizer vai todo mundo levar o teste certinho todo mundo além do ingresso do jogo vai pagar seu teste vai pagar o seu distanciamento social teve a final da Libertadores da América com o Santos e Palmeiras que botaram no Maracanã botaram umas pessoas torcidas do Santos e do Palmeiras e tiveram a ideia genial de botar um pouco o público do estádio e todo mundo junto eu achei isso tipo incrível a gente está numa situação que não pode ter torcida botou dois mil botou todo mundo no mesmo lado e no mesmo setor então então não tem não tem lógica para mim não tem que ter torcida seja na arena seja na ilha nos aflitos tem que preservar aí a vida então não vamos correr o risco não vamos correr o risco porque não dá porque a minha família não tem sim mas tem uma família que tem um amigo que tem um pai um tio que pode ter um negócio desse e a gente não pode estar correndo esse risco não é impensável cara nos dias de hoje ser um dirigente de uma federação pernambucana e colocar uma ideia dessa como uma possibilidade né pior ainda nesse caso que você falou aí já trazendo como concordo com vocês dois já dei minha opinião mas todos todos fomos unânimes aqui na ideia e acredito que o torcedor agora no chat vou ver a opinião aí eu já ouvi da Renilda até agora queria ouvir mais do torcedor que eu acho que vai para essa vibe mesmo aí de não ter por que ter torcedor na hora do gol né o cara foi para arquibancada e aí que lascou tudo que todo mundo abraçando ou seja até os jogadores que deveriam ser orientados né aliás não precisa nem ser orientado mas tem que ter porque é ser humano né e parece que as coisas não entram na cabeça do cara só entra que é dormir treinar e jogar dormir treinar e jogar e eu vi funk o sambinha dele e o mundo não interessa quando a responsabilidade dele é muito maior então aquele abraço ali quantos ali não levaram para o avô para a mãe para o irmão para o tio estou cheio de casos em aldeia mesmo de filho que levou para casa real e o pai e a mãe faleceram né dentro de um condomínio lá do meu pai ontem soube que uma colega da Tim faleceu também nova viu falando de gente velha não estou falando de gente nova também então não tem idade não tem cor não tem bolso alto baixo então cara é muita irresponsabilidade você você é um suicídio né se for ver é uma tentativa de suicídio estou aqui se não rolar parece que não está vendo televisão o meu querido ou não está se informando meu querido meu querido não nesse sentido não é meu querido não o Evandro Carvalho que eu não compactuo com isso não não compactuo com o presidente que está fazendo quem dirá com o presidente da federação pernambucana enfim vai ser tão irresponsável quanto não é meu querido não se você for ver não é meu querido não O que é isso?